Após tantos pronunciamentos, eu fico honrada e nesse momento também colaborar e trazer um pouco do nosso sentimento, esse pouco do nosso sentimento na escola. Então, eu quero primeiramente saudar todos os presentes e dizer de minha alegria de estar aqui participando de mais uma cerimônia de conclusão das duas dos programas de residência e saúde na Escola de Saúde Pública do Escolto de Sarroia. Hoje, fecha-se mais um ciclo e com ele há muito a celebrar e agradecer. Caríssimos residentes da sétima turma de residência multiprofissional em saúde mental, nona turma de residência médica em medicina de família e comunidade, décima terceira turma de residência médica em psiquiatria e décima oitada turma de residência multiprofissional em saúde da família. Hoje é tempo de celebrar. No ano de 2021, cada um de vocês, profissionais, lançaram a si mesmo um desafio, vivenciar a residência. Optaram por virar sobral, conhecer, estudar, colaborar, aprender verbos de profundidade. Durante dois anos, alguns fizeram outras opções, mudaram de rota, mas vocês decidiram passar além do bojador. Como bem disse o poeta Pessoa, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. O cabo do bojador, no alto mar, representava uma grande zona de perigo. Muitas navegações sumiram naquele cabo e ele passou a representar um grande desafio. Os navegadores que o cruzaram provaram que era possível seguir adiante e que não havia muitos marítimos devoradores de navegantes. com essa coragem de enfrentar o desconhecido, foi desgravado o além mar e com ele, quantos continentes. Nessa metáfora, amigos, estamos nós também a desgravar novos mundos, porque a saúde pública nos propicia adentrar no alto mar. Enfrentando altas ondas, muitas vezes ao sabor de ventos fortes e grandes tempestuais. E da mesma maneira, quando ousamos seguir adiante, descobrimos que vale a pena. Vale a pena porque o desafio de cuidar das pessoas que necessitam, certamente constrói uma grande alma, porque o cuidado com o outro coloca cada profissional de frente com sua própria necessidade de cuidado. Porque é possível vivenciar a produção teórica na prática e, dessa maneira, compreender os determinantes sociais de saúde dentro da casa do seu João, que tem choro fácil, 65 anos, viúvo, aposentado e solitário, que mora num bairro carente de saneamento básico e que lida toda noite com o medo de ser algo de tiranteio, que não recebe visita de seus três filhos, não tem rede social de apoio, tem hipertensão, diabetes, fuma e pouco rio. Quantos estudos de casa e com quantas histórias de vida cada um se deparou. Quantos monstros a serem enfrentados. Sim, o poeta continua com razão. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. O processo de aprendizagem nos programas de residência necessita de inversão, do verdadeiramente estar junto, buscando soluções possíveis, condutas coerentes, posturas éticas de valorização da vida e de respeito às individualidades de cada pessoa, com sua própria história e seu próprio processo de tratamento, reabilitação e cura. Está aí, talvez, o maior nível de complexidade da saúde pública. Adentrar no universo singular de cada pessoa. Ao longo desses dois anos, a quantidade de atividades desenvolvidas pode ser elencada, é numerada, visitas domiciliares, atendimentos individuais, construção de inúmeros projetos terapêuticos, atendimentos coletivos, mutirões nos territórios, ação de educação e saúde, rodas de conversa, caminhadas, pequeninos nos grupos, atividades de educação física nas praças, academias e unidades de saúde, momentos de cuidados, matriciamentos, consultas, prescrições, encaminhamentos, discussão de casos, reuniões intersetoriais, saraus e até participação em banda de música, módulos, EPs, às vezes estudantes, às vezes facilitadores. Sim, porque o movimento de aprendizagem acontece de maneira cívica e permanente. Todas essas ações são mensuráveis, tangíveis, constam em relatórios e folhas de frequência que estão devidamente registradas e computadas. Mas também quero dizer que o intangível, como iniciei essa fala de forma metafórica, que só se capta pelo sentido produzido e gerado dentro de cada um. O mar que cada um de vocês desbravou, os monjos que cada um venceu, o cabo do bojador que cada um cruzou e os novos mundos que adentraram. O continente que cada profissional encontrou, certamente resultou na coragem de se desafiar. O conhecimento que cada um de vocês encontrou, certamente, foi resultado por viver do tangível e do intangível, porque somos assim, seres essencialmente construídos de carne e sonhos. Nós, docentes desta querida escola, desse sistema de saúde que também é uma escola, somos profundamente gratos pela partilha de saberes, pela oportunidade de aprendermos juntos. Somos gratos também pelo cuidado e assistência prestados à população sobralense. Esse povo que em sua grande maioria nos acolhe e confia em nosso trabalho. Desejamos que vocês tenham êxito na vida, que continuem a desbravar novos mares, que se aperfeiçoem a cada dia em ser grandes navegadores, neste grande mar que é o cuidado e saúde. Para concluir, gravo também as palavras do poeta ao fim da este verso. Deus, Deus, ao mar, o perigo e o aviso de Deus, mas nele é que espelhou o céu. Sejamos felizes. Muito graças. Obrigada. 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 Obrigada.